Perdeu a virgindade com quantos anos, Gabriel? Ô, Manuel... Você tá me confundindo. Ô, Manuel, quando você foi na casa de tolerância? Eu perdi a virgindade com 15 anos de idade. Um canavial. Com uma mocréia. Com uma régua barranquinha. O Nelson do Simpson não faz. O Otário! Muito maneiro! Muito bom, cara! Aí, Bart! Você vai ver! Tem um episódio que o... Que o... O Homer vira um pai temporário do Nelson. Você chegou a ver isso aí? Ah, isso é bom, velho. Puta, é muito bom. Aí ele fala que a mãe dele... Mas minha mãe tá sempre com um pai diferente. Tipo, a mãe dele é da zoeira, né? Bom, eu vou pra caramba. A mãe dele... Não, o Simpson é foda. Tô sempre com um pai diferente. Coisa, hein? Que tem várias fases do... Eu acho o Nelson sensacional, cara. Ele é. Tem hora que ele tá bonzinho, né? Tem hora que ele tá puto com todo mundo. Eu gostava mais quando ele era da gangue, assim. Era mais o chefe da gangue, né? É, da galerinha lá. Os valentões, né? Os valentões da escola, né? Muito bom, cara. Ah, é.